Pode iniciar? Pode iniciar já. Olá pessoal, bom dia. Vocês estão ouvindo bem? Tá bom aí o som? Tudo certo? Bem, inicialmente é um prazer estar aqui falando com vocês sobre comunicação, sobre como apresentar as suas ideias, estar aqui na Campus Party com empreendedores, pessoas que querem desenvolver as suas ideias. Eu sou Guilherme Miziari, eu trabalho há 14 anos já com a parte de apresentações em público, treinando palestrantes, treinando pessoas que precisam falar na televisão, debates políticos, pessoal para o Shark Tank. Eu trabalho com várias pessoas que precisam apresentar suas ideias, porque tem boas ideias, mas muitas vezes não conseguem expressá-las da melhor maneira. E a ideia da nossa conversa aqui é trazer alguns elementos que vocês podem executar sem querer que acabam atrasando ou dificultando a compreensão do seu conteúdo. E também algumas dicas para que vocês consigam mais efetividade na apresentação do projeto de vocês. Serve não só para um projeto que eu vou falar aqui, serve não só para uma startup, serve para você que vai fazer uma apresentação na faculdade, serve para você que vai ter que defender algum argumento com o seu cliente. Então a ideia é falar de uma forma bem ampla aqui, como você pode fazer um pitch, por exemplo, para conseguir fazer as pessoas entenderem exatamente o que você gostaria. Então eu tenho aqui 45 minutos com vocês. A minha ideia é que eu explore bastante esse tempo e que depois, ao final, a gente converse sobre algumas questões. Está legal? Fiquem muito à vontade também. Se vocês quiserem interagir em algum ponto específico, fiquem à vontade. A ideia da palestra é conseguir atender vocês. E o único objetivo aqui da nossa conversa é trazer algo realmente leve e interessante para você já aplicar ainda hoje. A ideia é que você consiga aplicar tudo ainda hoje. E eu trouxe aqui os principais aspectos para você utilizar. Porque é o seguinte, vocês concordam que alguém que vai apresentar uma ideia, que vai mostrar o seu produto ou projeto, as pessoas têm a melhor das intenções? Não é verdade? A pessoa vai lá com a melhor das intenções. Só que muitas vezes ela falha sem perceber onde ela falha. E aí que está o problema. Ou seja, as pessoas não erram de propósito. Elas falham sem querer. E por falharem sem querer, elas não sabem onde elas falham. Vamos lá, só para ver se faz sentido o que eu digo. Alguém que já assistiu alguma vez na vida, seja numa palestra, num congresso, seja numa aula, uma pessoa que ficasse lendo os slides para o público o tempo inteiro, já viram isso? Já? Triste, né? Complicado? Eu também já vi muito, já vi muita gente fazendo isso. A minha outra pergunta a você é a seguinte, quantas pessoas vocês conhecem que falam assim, olha, ler o slide para o público é a melhor maneira de passar uma informação? Não, ninguém? Eu também não. Complicou, não é? Se todo mundo aqui já viu isso acontecer e ninguém achar a melhor forma, temos um problema. A primeira possibilidade, a pessoa não domina o conteúdo, é uma possibilidade. Mas já vi pessoas renomadas fazendo isso, já vi grandes produtores, pessoas que conhecem o seu produto fazendo isso. Então o problema não é só esse, o problema é que a pessoa não percebe que faz, porque senão não faria. É que nem vícios de linguagem, vocês conhecem alguém que tenha vício de linguagem? A pessoa fala assim, né? Pode ser, né? Que de repente, né? Por mais interessante, né? Que o projeto, né? Seja, né? As pessoas começam a prestar atenção naquilo que acaba não sendo tão relevante, né? Fala, meu Deus, eu não vou aguentar até o final esse cara não, deixou eu ir embora? O que eu quero demonstrar a você é que eu tenho um produto ou uma ideia muito boa, mas as pessoas acabam prestando atenção no ruído, naquilo que atrapalha o conteúdo. Então se você não percebe, você não consegue tirar. Eu, por exemplo, não conheço, não sei se é o seu caso, eu não conheço uma pessoa que acorde na manhã e fale assim, hoje eu vou falar 9.850 anéis para ninguém prestar atenção no que eu digo. Eu acredito que a pessoa não faça isso, ela faz sem perceber. Assim como essas pessoas fazem, pode ser que você faça alguma coisa que eu vou conversar aqui. Só para ter uma noção de uma pesquisa, 70%, isso no Brasil, 70% dos brasileiros têm algum desses vícios de linguagem, um desses três, né? 70%, quem é que tem? Só para eu ter uma noção. Nossa, pouca gente, é uma exceção essa plateia, não é? Algumas pessoas até percebem, não é verdade? A gente percebe muitas vezes, mas porque a gente não retira, porque na hora do discurso sai, a gente não presta atenção, não consegue perceber. Então todos os elementos que eu vou falar aqui, a gente vai ter ciência de algumas coisas e depois tem que começar a aplicar para dar tudo certo. Vamos falar aqui não só disso, mas de argumentação, de percepções diferentes, como iniciar a sua fala, como finalizar a sua fala para ter mais chance de entendimento e engajamento das pessoas, perfeito? E vocês fiquem muito à vontade, como eu falei, ao final a gente conversa ainda mais, mas eu vou contar com a participação de vocês. O primeiro ponto aqui que eu quero trazer na minha tela é que sempre que você vai apresentar uma ideia, você tem que ter o seu objetivo, saber o que você quer. Isso aí parece óbvio, não é? Só que eu tenho mais do que um objetivo, eu tenho que ter dois objetivos quando eu apresento. Eu tenho que saber quais são esses dois. O primeiro é chamado de objetivo extrínseco, e o segundo é chamado de objetivo intrínseco. Ou seja, o primeiro é o que eu falo para a pessoa, é o que é para fora, e o outro é o que é para dentro. Então, o que a pessoa ganha com o que eu apresento, e o que eu ganho com o que eu apresento. Esses dois objetivos têm que estar muito claros na sua cabeça. O que você vai apresentar é o que você quer. Só que qual o destaque aqui? É que muita gente acaba falando muito do seu objetivo e não do objetivo do outro. Ou seja, as pessoas querem saber o que elas ganham. Se elas ganharem, elas aceitarão que você ganhe. Elas só vão aceitar que você ganhe se elas perceberem ganho. Ou seja, eu já vi gente falando assim, olha, eu vim aqui, eu queria oferecer 10% da minha empresa por 150 mil, porque isso vai me ajudar bastante. Que bom para você. E eu como investidor, o que eu ganho com isso, não é? As pessoas vêm aqui falar o que elas ganham. Eu não estou nem aí, né? As pessoas não estão nem aí. Ah, mas eu vim aqui apresentar isso porque é o meu sonho fazer isso. Bom para você, que legal. Então eu vou bancar o seu sonho. As pessoas querem saber o que elas ganham e de tabela você pode ganhar. É o tempo inteiro assim, uma coisa está conectada à outra. Vocês concordam que as pessoas, elas não estão muito, assim, de forma geral, se importando se você vai ganhar sozinho, não é? Você tem que ganhar de forma compartilhada. Imagina que eu chegasse aqui para a minha apresentação e falasse assim, Oi gente, tudo bem? Vim aqui para a palestra, estou um pouco cansado, né? Sabe como é que é? Sexta-feira? Foi até tarde aí, tenho trabalhado muito. Mas vamos lá, né? Vai ser bom. Pelo menos estou aqui, né? As pessoas, não sei se elas vão, pô, o cara está cansado, né? Vamos respeitar aí. Não é assim que as pessoas vão pensar. Elas vão falar, o que eu ganho com isso? O que eu ganho com o seu cansaço? Elas querem saber o que elas ganham. Só para deixar isso mais claro aqui, eu gosto sempre de trazer um conteúdo e exemplos. Sempre um conceito e exemplo. Vamos lá, uma pessoa que vai apresentar uma monografia na faculdade. Vai apresentar uma monografia. Ou um trabalho de conclusão de curso, ou uma tese de doutorado. Qual o objetivo intrínseco dessa pessoa? Qual é? Passar, não é isso? Terminar a faculdade, passar, perfeito? Só que imagine você que essa pessoa chegasse e falasse assim, Olá, bom dia professores, eu vim aqui apresentar minha monografia. Curo com o objetivo de acabar esse inferno na minha vida, que é essa faculdade. São cinco anos, pô. Cinco anos. Ninguém aguenta isso. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou com uma oportunidade de trabalho muito boa. E eu não posso ter reprovado de jeito nenhum, tá legal? Por favor, não me reprovem. Isso vai ser muito... Vocês vão acabar com a minha carreira se fizerem isso. Fiz nessa semana, um amigo meu me ajudou, mas por favor, me aprovem. Eu não sei se você vai passar. O que a pessoa quer que você demonstre, olha, que isso aqui vai ajudar fulano de tal, que aí o Brasil vai começar a enxergar de uma forma, as empresas vão conseguir não sei o que lá, e aí a pessoa entendendo o benefício, você consegue o que você deseja. É sempre o que o outro ganha, para depois você ganhar. Pense o que é importante para o outro e de tabela você vai ganhar. Só pegando um exemplo, você já deve ter feito alguma compra na sua vida de... Algum eletromédio, qualquer coisa assim, e a pessoa te oferecer uma garantia estendida. Já aconteceu com você isso em algum momento, a garantia estendida? E o que que esse... Qual o objetivo intrínseco desse vendedor que te vende a garantia estendida? O que que ele quer? Vender a garantia, bater a sua meta, não é isso? Comissão, não é isso? Mas o que que ele deveria falar? Olha, leva essa garantia, você vai ter dois anos de garantia em vez de um. O valor da garantia é muito baixo em relação ao produto que você comprou. Se quebrar a geladeira, a gente leva uma nova e traz antiga, sem custo de frete. Você concorda com esse objetivo extrínseco? E o que que ele quer? Se você aceitar, ele consegue bater a meta dele. Mas tem vendedor que não entende isso. Ele fala assim, leva uma garantia estendida. Você fala assim, por que eu deveria? Ele fala assim, para me dar uma força aí. Fala para quê? Precisando vender três aí, só vendi uma. Leva aí para mim. As pessoas não querem saber dos seus objetivos. É claro que um está conectado ao outro, mas eu quero saber o que eu ganho. Se eu ganhar, você ganha bem. Se você vai no restaurante, é muito bem servido, muito bem tratado, você aceita pagar um valor mais alto? Então, é sempre assim, o que eu ganho, se eu perceber benefício, se eu perceber valor, eu aceito que você ganhe também. Então, muito claro isso. As pessoas não querem saber exatamente o que você ganha. Elas querem saber o que elas ganham e você ganha de tabela. Sempre assim, o que você ganha. A literatura diz que não existe. A literatura na área de comunicação diz que não existe objetivo extrínseco sem intrínseco. Que sempre que você apresenta alguma coisa, você quer alguma coisa. Um advogado que defende o cliente quer os honorários. Nada mais justo. Então, a literatura diz que não existe objetivo extrínseco sem intrínseco. Mas eu conheço uma exceção e quero compartilhar com vocês, pode ser? É, por exemplo, um rapaz solteiro que chega para uma menina solteira e fala assim, vamos sair para tomar um chope? Quer somente tomar um chope? Então, tirando essa exceção, eu não... A literatura diz que não existe, eu não vou entrar aqui no mérito, mas eu achei que tinha achado uma exceção. E a gente pode... Então, ok, objetivo extrínseco para atingir o objetivo intrínseco. Esse é o primeiro ponto. E depois, eu tenho que ter o equilíbrio da influência. Quando eu falo para as pessoas, eu quero influenciá-las, eu quero que elas entendam o que eu vendo. Porque na minha cabeça a ideia está muito clara. Mas para as pessoas pode não estar tão clara assim. E eu tenho dois elementos para influenciar as pessoas. As pessoas só consideram um deles, o conteúdo. Tem gente que fala assim, não, quando eu domino o meu conteúdo, quando eu conheço o meu cliente potencial, quando eu conheço o investidor, eu falo bem. Mentiu, mentiu sem querer. A pessoa não queria mentir, ela mentiu sem querer. Por que ela mentiu? Porque dominar o conteúdo é pré-requisito para uma boa apresentação da sua ideia. Dominar o conteúdo para o outro compreender é pré-requisito. Vamos lá, só para mostrar que a pessoa dominar o conteúdo não significa que é presente bem. Alguém aqui já teve um professor que sabia muito, mas não sabia passar? Já? Nossa, está difícil o negócio aqui, hein? É normal, não é? É normal, é praticamente normal. Então, quando você diz que o professor sabia muito, mas não sabia passar, você diz que ele tem conteúdo, porque ele sabe muito. Mas ele não sabe passar. A ideia de você não saber passar é que ele não te conectou. Ele não trouxe engajamento, ele não trouxe algo relevante a você. Então, o conteúdo é somente um dos pratos dessa balança. O que influencia as pessoas... Perdão. É o outro lado. É o prato da forma. Ou seja, as pessoas não ouvem o que você diz. Elas ouvem como você diz. As pessoas não ouvem o que você diz, elas ouvem como. Então, o que influencia as pessoas é a forma. Eu não estou dizendo para você não ter conteúdo, não foi isso que eu falei? Eu disse que tem que ter conteúdo, mas a forma vai moldar o seu conteúdo. Uma pessoa só com forma, ou seja, a forma sem conteúdo é um charlatão. Pessoa que não tem o que oferecer. Só com conteúdo sem forma, a pessoa chata, que eu não consigo entender a ideia. Então, o equilíbrio entre forma e conteúdo. Vou trazer um exemplo de novo associado a esse conceito. As pessoas não ouvem o que você diz, ouvem como você diz. Vamos lá. Se eu chegasse aqui para começar a minha palestra e começasse assim? Olá pessoal, bom dia. Quero dizer que eu estou extremamente feliz e empolgado para esse nosso encontro. Não vi a hora de começar. Esperando há cinco meses. Bem, prometo uma palestra dinâmica, interessante e principalmente motivadora, porque eu sou um cara motivador. E prometo mais, que o tempo vai passar rápido, porque quando é bom, passa rápido. Pronto. Eu em 15 segundos fiz você desistir da minha ideia, só que eu quero trazer um ponto relevante. Eu só disse coisas boas. Por que você desistiu da minha palestra e o meu conteúdo foi ótimo? Eu falei que ia ser interessante, que ia ser dinâmico, que eu não vi a hora, que estava cinco meses esperando. Que o tempo vai passar rápido, quando é bom, passa rápido. Foi isso que eu falei. Por que você desistiu da minha palestra? Porque você não ouviu o que eu disse. Você ouviu como eu disse. Então o tempo inteiro é o como associado ao que eu digo. Não é o que você diz exatamente. Então você pode dizer coisas brilhantes e você pensa e fala, não gostei. Porque você entendeu a forma. Você desistiu da minha palestra só dizendo coisas boas. Então a forma associada ao conteúdo. Eu vou dar um exemplo que é muito comum. Cheguei outro dia numa instituição de ensino. Eu dou aula em pós-graduação. E aí cheguei lá na instituição. Era uma aula sábado, de oito às cinco da manhã. Os alunos costumam ir muito felizes para essa aula, de oito às cinco da manhã, no sábado. Mas o que aconteceu foi antes. Eu cheguei muito cedo. Eu gosto de chegar cedo para deixar tudo preparado, para atender bem as pessoas. Só que cheguei sete horas da manhã e cheguei muito cedo. E chegando nessa instituição muito cedo, eu fui tomar um café. Fui tomar um café, sábado, sete horas da manhã. Fui buscar um lugar no centro do Rio de Janeiro, que é onde eu moro. E estava difícil de encontrar. Eu encontrei um lugar, só tinha uma portinha aberta. O cara tinha acabado de abrir ali. E eu cheguei lá e falei assim, Bom dia. E ele me respondeu assim, Bom dia. O que ele disse? Bom dia. O que ele pensou? Morra. Foi isso que ele pensou? Morra, desgraçado, sete horas da manhã de um sábado. Foi isso que ele pensou. Mas ele me deu bom dia. Se eu fosse reclamar com a gerência, ele ia falar, Mas eu te dei bom dia. Eu te dei bom dia. Deu bom dia com cara de péssimo dia. Bom dia com cara de péssimo dia, eu entendo. Péssimo dia. Então, quando você vai vender a sua ideia e o seu conteúdo, eu sei que você sabe. Mas como você vai trazer para mim isso de uma forma apaixonada e interessante, é isso que vai fazer a diferença. Não é o que você domina. Tem gente que domina menos que você e consegue vender melhor a ideia. Por quê? Porque a pessoa, ela trabalha bem a forma associada ao conteúdo. Você concorda que não é só quem sabe mais que vende mais, não é isso? Que conecta as ideias? Só a pessoa que tem muito conteúdo. Não é assim que funciona. A gente percebe isso o tempo inteiro. Então, forma associada ao conteúdo. O que é a forma, então? Forma é a sua expressão corporal. Expressão facial e o seu tom de voz. São esses elementos que complementam o seu conteúdo. De novo, não são sozinhos. Pelo contrário. Dependem do conteúdo. Eu vou fazer uma pergunta. Eu quero que você pense na resposta. É combinado só pensar, não verbalizar. É só pensar na resposta. Depois eu vou deixar você falar só para pensar, para não influenciar o outro. Uma pergunta simples, está legal? Vamos lá. Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Ok? Tranquilo? Pensou? Resposta é óbvia, não é? Resposta é zero. Que eu perguntei quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Até ontem tinha sido Noé. Mantém, Noé? Mantém? Teve alteração bíblica? Não? Mantém? Mantém? Meu Deus, mas muita gente erra isso. Olha só que coisa louca. Uma pergunta simples dessa. Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Você pensou errado? Fique tranquilo se você errou. Fique tranquila se você errou. Essa frase de um autor chamado Daniel Kahneman. Ele tem um livro chamado Rápido e Devagar, que são dois tipos de pensamento. Um pensamento rápido, onde você conecta coisas. E o devagar, que é onde você vai com calma para processar e analisar. Na maioria dos tempos nós fazemos o pensamento rápido, onde conectamos coisas. Ele fala que 93% das pessoas erram. 93%. O que eu quero dizer é que 9 em 10 nessa plateia, 9 em 10 erraram. 9 em 10. Uma pesquisa. Depois você pode, o livro é bem interessante, rápido e devagar. Duas formas de pensar. Ele, não tenho nenhuma comissão com o livro, tá? Não ganho nada, só estou falando do livro mesmo. 93% das pessoas. Mas vê se muda. O que eu fiz? Como é que eu faço para você não prestar atenção? Olha só que coisa ruim. Eu falo assim. Eu dou destaque no que não é importante. Eu falo assim. Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? E você foi embora? Você pensou animal, espécie, arca. Pá, trouxe a resposta errada. Mas se eu falasse assim. Quantos animais de cada espécie Moisés... Moisés... Aí se errar essa também, aí complicou, né? Se eu destacar o que eu quero que a pessoa perceba, fica mais fácil dela se conectar à minha ideia. Você que passa a ideia, na sua cabeça é óbvia. As pessoas estão ouvindo aquilo pela primeira vez, muitas vezes. Forma associada ao conteúdo. E deixa eu só falar porque eu pedi para você pensar, e não para você verbalizar. Porque uma vez eu falei assim. Não pedi para o pessoal só pensar, deixei falar. Aí eu falei. Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Aí o cara falou assim. Um. Esse errou Moisés e Noé. Esse errou os dois. Porque assim, Moisés não botou nenhum. E Noé botou dois. Então eu fiquei extremamente constrangido. Falei, é, vamos voltar aqui, né? Isso, um casal. Muito bom. Tentei dar uma disfarçada, mas complicou. Então, forma associada ao conteúdo. Não é o que você diz, mas como você diz. Tem um professor canadense da escola de Harba, chamado Stephen Arthur Pinker, que ele cunhou uma expressão chamada maldição do conhecimento. Maldição do conhecimento é aquela que você, que domina muito o seu produto, domina o seu serviço, você sofre. É quando você sabe muito sobre um tema que você perdeu a noção do que é básico. Todos aqui sabemos muito sobre o nosso produto, sobre o nosso serviço, sobre o nosso conteúdo, e perdemos a noção do que é básico. Ou seja, as pessoas usam palavras que os outros podem não entender. Vou dar um exemplo. Siglas. Não é? As pessoas usam siglas. Não sei se as pessoas, todo mundo entende. Alguém pode me ajudar a definir o que significa PDV? PDV, o que seria? Ponto de venda, não é verdade? Outro dia eu estava em uma empresa e falaram, plano de demissão voluntária. Olha o problema que eu arrumo. Você quer PDV? Quero. Estou dentro. E você está achando que é uma coisa, mas é outra. Ou seja, as pessoas usam siglas como se fossem as coisas mais simples do mundo. Ele fala da maldição do conhecimento. Você sabe muito sobre um tema que para você é tão básico, tão óbvio que você perdeu a noção do básico. Ele fala isso no texto? Fala isso numa fala, numa apresentação de ideias? Então você usa uma sigla. É claro que tem sigla que não precisa traduzir, né? Que as pessoas já conhecem. Mas assim, como é que eu faço se eu usar uma sigla? Eu preciso traduzir a sigla, explicar a sigla. Explicar uma vez só. Gente, nós temos o nosso PDV, o nosso ponto de venda, que vai funcionar da seguinte maneira. A pessoa chegou lá, pronto, resolvido o problema. Com startups, o maior problema é o estrangeirismo. Palavras do outro idioma. As pessoas falam como se todo mundo dominasse. Quem falou que o seu investidor domina o que você está dizendo? Quem falou que ele fez cursos de inglês, que ele fez imersão e intercâmbio? Ele pode ter muito dinheiro e ter feito até a quarta série, que era na minha época, né? Agora é quinto ano. Foi, e aí? Como é que você sabe? Ele tem dinheiro para investir, mas ele não tem noção do inglês. Você acha que ele vai te falar, que ele não entendeu? Não vai te falar. Fala, não, que os nossos stakeholders estão muito interessados. O stakeholder está aí, estamos vendo. Isso aí. A pessoa vai fingir que entendeu. Vai fingir como qualquer pessoa fingiria. Mas se te perguntar que já está agressivo. Meu amigo, o que é stakeholder que eu não estou entendendo? Aí já complicou. Você pode usar as palavras em outro idioma? Óbvio que pode. Mas você precisa fazer a tradução sutil. Como é que é a tradução sutil? Falando assim, por exemplo, gente, os nossos stakeholders, as partes interessadas, o pessoal que está apoiando o nosso projeto, já falou o seguinte, vai embora. Explicou de forma breve. Deu uma explicação básica. E vai embora. Tem o nosso PDV, o nosso ponto de venda, que vai funcionar da seguinte maneira. Pronto, foi embora. Só que as pessoas não fazem isso. Ou elas não falam nada. Eu estava aqui ontem, passeando. Eu vim ontem aqui na feira, no evento. E a pessoa fala assim, gente, todo mundo conhece aquele produto da Oracle? As pessoas ficaram assim, ó. Ninguém conhecia aquele, ou poucas pessoas, algumas fizeram assim. E as outras não tinham noção, mas vão fingir que sabem, não é? Você fala, gente, todo mundo aqui tem acesso a esse streaming aqui, não tem? Você vai fingir, você vai falar, desculpa, eu não tenho, nunca ouvi falar. Não é verdade? Parece que você é uma pessoa fora do mundo. Um amigo meu falou assim, ah, você tem o aplicativo tal? Quero uma agenda, tal. Você tem esse aplicativo, não tem? Eu, é, tem que dar uma olhada. Não tenho, nem sei o que ele está falando, só que a gente fica sem graça, né? De falar que não sabe. Então, traduza de forma sutil. A gente tem aquele produto tal, aquele aplicativo tal que faz isso, pronto, que faz isso, já resolveu, já ajudou a pessoa, já deu uma noção para a pessoa. Mas as pessoas não fazem assim. Elas falam palavras em outro idioma, elas usam como uma naturalidade, acham que todo mundo entende. Então, qual o conceito de trazer de forma sutil? Como não fazer? Que é o que muita gente faz. Bem, gente, os nossos stakeholders, todo mundo é stakeholder? Pessoa vai fingir que sabe. E não falar assim, bem, gente, nossos stakeholders que, para quem não sabe o que significa, são os parceiros, aí me chamou de ignorante. Então, não dá para quem não sabe o que significa, esquece isso na sua vida, nunca mais você fala isso, tá? Olha, para quem não sabe, até porque, deixa eu falar uma coisa, para quem não sabe, para quem sabe é a mesma coisa, vou dar um exemplo. A pessoa fala assim, gente, tem o STF, que para quem não sabe é o Supremo Tribunal Federal, e eu penso assim, para quem sabe é o quê? Também é o Supremo Tribunal Federal. Então, por que você falou para quem não sabe? Não entendi. Não entendi. Ah, Guilherme, falei porque muita gente, tem gente que começa, começa o discurso assim, começa. Eu sei que você não faz isso, mas conhece alguém que faça. Olá, pessoal. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Miziara, e eu penso, para quem te conhece, qual é o teu nome real? Fala para mim. Para quem não te conhece, Guilherme Miziara, entendi o nome oculto. E para quem te conhece, qual é o seu nome? É Guilherme Miziara também? Então, por que você falou para quem não te conhece? Ah, Guilherme, tem gente que não me conhece, e gente que te conhece, falou olá, eu sou Guilherme Miziara. Para quem conhece, para quem não conhece, tem resolvido. E as pessoas falam isso. Para quem não sabe, olá, pessoal, eu sou Guilherme Miziara. Para quem não sabe, eu vou falar sobre como apresentar a sua ideia. E para quem sabe, também vou falar como apresentar a sua ideia. Para de falar coisas que não ajudam no discurso, mas que, de novo, as pessoas fazem com a melhor das intenções. Não fazem errado de propósito. Elas não percebem que erram. Não percebem que falham. O para quem não me conhece, no início, ele é tão ruim. Ele é tão ruim. Porque, além de não ser assertivo, não ser direto e positivo, ele ainda pode dar uma ideia de arrogância. Pode dar essa ideia. Como se você falasse assim, olá, pessoal, para quem não me conhece, se é que isso é possível, eu sou Guilherme Miziara. Dá essa ideia ainda. Não faça isso. Olá, o senhor Guilherme Miziara vai embora. Na sigla, a mesma coisa. Nós temos o nosso PDV, o nosso ponto de venda. Bem, nós temos uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, da semana passada. Pronto, vai embora. Tem a lei tal, que é a lei que regula isso aqui. Vai embora. Não fala só, tem a lei tal, todo mundo conhece a lei tal. Ninguém vai falar. Então, explique, auxilie a pessoa nesse sentido. É claro que tem sigla que não precisa de tradução, que as pessoas já conhecem. Todo mundo que sabe o que significa GPS, né? Guia da Previdência Social. Não tem como errar. Guia da Previdência Social. Quem é que vai errar? Erraram essa? SMS. Secretaria Municipal de Saúde. Quem é que vai errar? Então, tem coisa que não tem como errar. Não vem com essa que não tem como errar, não. Porque eu digo que ela não tem. 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 Sempre tem. Tem sempre alguém que vai ter uma sigla diferente da sua. Então, o Arthur Pinker fala disso. Eu falo uma coisa e você interpreta outra, porque na minha cabeça é muito lógico, mas para você pode ser diferente. Siglas, jargões da área, palavras de outro idioma, regionalismos, tudo isso envolvido aqui. Só para trazer um slide para a gente avançar desse ponto, você, por exemplo, vou fazer aqui, só para trazer uma tela para isso ficar ainda mais forte, acho que já ficou bem claro, mas vamos avançar. Eu vou mostrar para vocês uma foto para falar da maldição do conhecimento. Uma foto que eu recebi no WhatsApp tem um certo tempo. É a foto da... Eu recebi a foto da mulher com o melhor físico do mundo. Alguém chegou a receber essa foto? Algumas pessoas? A mulher com o melhor físico do mundo. E aqui, inquestionável, um grande físico, não é? Albert Einstein, tido como o melhor físico do mundo. E vou... O que é que foi? O que é que foi, gente? Vocês não têm noção. Vou falar, uma vez, teve uma pessoa que falou assim, ah, Guilherme, achei que a pessoa é uma mulher com a boa estrutura física. Tem que estar muito desconectado, não é verdade? Quando eu falo a mulher com o melhor físico do mundo, concorda que o meu argumento na minha cabeça é óbvio, porque foi eu que montei esses slides? Mas você não tem noção. Você vai associar com que na sua cabeça fique mais claro. Duplo sentido. Isso acontece o tempo inteiro. A gente fala uma coisa, uma sigla, um clássico, palavras de outro idioma, as pessoas podem não entender. Então, cuidado com isso. As pessoas podem olhar a mesma coisa e perceber de formas completamente diferentes. Completamente. Depende do ângulo de visão. Depende das suas experiências, das suas crenças. Tudo isso vai contar. E avançando a nossa conversa, algumas pessoas estão tirando a foto desse slide, eu vou deixar mais um tempo. Sem problema, fique à vontade, tá? Para fotografar, fique à vontade. Então, é a mesma coisa, mas por ângulo diferente percebem de forma diferente. Maldição do conhecimento, cuidado com ela. Vamos para o outro ponto, que é a distribuição do contato visual. Na hora que você olha para as pessoas, na hora que você vai conversar com alguém, na hora que você vai vender a sua ideia, vender o seu projeto. Estou pensando de uma forma ampla aqui, como eu falei. Se tiver alguma coisa específica, a gente conversa ao final. As pessoas acabam focando em si, olham para as suas planilhas, para o seu projeto, para o seu computador, e esquecem que tem uma pessoa ali do outro lado, que ela precisa ser observada. A ferramenta mais importante quando você está presencialmente ou por videoconferência com alguém, é o contato visual. O contato visual tem duas funções. A primeira é sentir se as pessoas estão entendendo ou não o que você diz. Só consigo fazer isso olhando para as pessoas. Vocês concordam? Tanto que telefone se a pessoa não fala assim, aham, aham, você não sabe. Fala, acabou a ligação. Oh, caiu? Não, estou ouvindo. Não parece, não sabe. Então, a reação das pessoas. Então, a primeira função do contato visual é a leitura das pessoas. Segunda função, a função chamada de conexão visual. Já conversou com alguém de óculos escuros na rua? Parece que a pessoa não está te enxergando, não é isso? Parece que ela não está conectada a você. É essa a ideia. É essa a ideia. Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui, trazer o exemplo. Então, eu tenho que olhar para todas as pessoas. Eu tenho que olhar para a pessoa para sentir se ela entende ou não. Eu vou trazer um exemplo aqui rápido. Imagina que a partir de agora eu só olhe para vocês aqui da frente, vocês aqui dessa fileira. Vocês concordam que se eu mantivesse o meu tom, se eu continuasse do jeito que eu estou fazendo o tempo inteiro, o pessoal ia se desconectar? Eles iam fazer alguma outra coisa? Iam para o celular, iam embora? Porque eu estou dizendo que não interessa o que eles estão pensando. Não é isso. Eu estou aqui a menos de 15 segundos e já incomoda, não é verdade? Eu esqueço completamente esse lado. E as pessoas ficam extremamente chateadas. É claro que elas nem percebem muitas vezes o que incomoda, mas na maioria das vezes é o contato visual. Então o foco não é em você, o foco é nas pessoas. Só que tem gente que faz como? Tem três pessoas, a pessoa olha só para quem decide, para quem tem a grana, para quem vai fechar, quem tem mais poder. E sabe o que você esquece? Que além do decisor, existe um influenciador de decisão. Quando eu falo com alguém, eu tenho alguém que influencia a decisão. Então vem um casal, por exemplo, hoje eu treinei uma concessionária de automóveis, aí entrou um casal, um rapaz e uma moça, em cima lá aqui, um rapaz e uma moça, e aí o vendedor virou e falou assim, bom dia, qual o carro que eu sou que eu quero olhar? Ele falou assim, não, que o carro é para ela. Ele falou, bom dia, qual o carro que ela quer olhar? Pronto, perdeu a venda. Ele perguntou para o rapaz qual o carro que a mulher queria olhar. E é óbvio que não fechou. Aí o gerente falou assim, por que você fez isso? Ele falou, eu vou ficar olhando para a mulher do cara? Ele falou, não, você vai olhar para a pessoa. A pessoa influencia a decisão. Só que a gente costuma olhar para quem pergunta mais, para quem tem o dinheiro. Vamos lá, se alguém vai fechar um negócio com você e leva uma outra pessoa, concorda que essa pessoa confia nessa que levou? E as pessoas ignoram 100%. Eu vejo, às vezes, a pessoa vai falar com o presidente da empresa e tem os diretores. Só olha para o presidente da empresa. Quando você sai da sala, qual você acha que é a primeira pergunta que o presidente faz? Vira para os diretores e fala, e aí, o que você achou? E sabe por que a pessoa vai negar o seu projeto? Sabe por quê? Não porque ela não gostou, mas porque ela se sentiu menosprezada, se sentiu ignorada. Só. A vaidade das pessoas é muito grande. E ela fala, como é que eu fiquei aqui que não é uma mobília, o cara não olhou na minha cara? Não. Só que ele não vai falar isso para o presidente. Fala, e aí, gostou ou não? Por quê? Ah, porque ele não me olhou. Fica extremamente chato. O que vai falar? Vai trazer um argumento extremamente racional, lógico, falando assim, e aí, o que você achou? A pessoa fala assim, não sei, meu santo, não bateu não. Um argumento extremamente lógico, racional, que faz com que a pessoa desista do projeto. Não sei, não sentir uma boa energia. Também um excelente argumento para cancelar um projeto de milhões de dólares. Então, aqui, a pessoa não vai falar, ele não me olhou. Eu, quando vou em loja de roupa feminina, com a minha mulher, por exemplo, ela vai comprar lá um vestido. A vendedora não me olha, só olha para ela. Eu falo, meu Deus, será que eu morri? Tipo ghost, sabe? Eu falo, meu Deus, será que eu morri? Não, eu estou aqui. E é óbvio que depois de horas lá, que eu já estou saco cheio, eu vou jogar contra. Mas uma vez eu cheguei, a pessoa me deu atenção, olha, se quiser ficar sentado aqui, está passando o jogo, se quer ficar com vontade, quer uma água, quer um café, eu falei, opa, me senti parte da decisão, me senti percebido. E as pessoas querem se sentir percebidas. Você vê, quem tem filho, isso é um grande exemplo. O filho não é decisor, eu tenho um filho de quatro anos, o Arthur, meu filho não trabalha, até porque eu estaria preso. Ele não leva dinheiro para casa, mas o Arthur influencia a minha decisão. Hoje eu fui em uma pizzaria, tinham duas pizzarias, uma com espaço para criança, e outra sem. Qual você acha que eu fui? Ah, com espaço para criança, óbvio, porque o Arthur influencia a minha decisão, eu sei que ele é lá, eu vou ficar tranquilo para fazer minhas coisas, eu vou ficar mais tempo, eu vou poder ficar mais à vontade, na que não tem espaço para criança. O Arthur não é decisor, mas influencia a decisão. Quem é que influencia a decisão? Às vezes, imagine, aquilo que eu falei, eu olhei para o presidente, o presidente não gostou muito, eu olhei para todo mundo, e os dois diretores gostaram, concorda que pode ser que o meu projeto passe, que esses diretores vão influenciar positivamente? Então, tem o decisor e o influenciador, não olhe só para quem decide. Uma vez eu ouvi um cara falando assim, ah, Guilherme, em palestra, como é que faz? Sabe o que eu descobri, Guilherme? Eu falei, me ensinaram que eu tenho que olhar para o horizonte. Falei, onde é que você leu isso? Não, amigo meu, teu amigo é o quê? Não, ele é enfermeiro, mas ele sabe de apresentações. Vamos lá, eu vou só simular e você tire suas conclusões, é aquilo que as pessoas falam para você e você compra a ideia. Vamos lá, vou começar minha palestra. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, olha, muito feliz de estar aqui hoje. Sou Guilherme Miziara, professor de comunicação, treino, olha, quero dizer que assim, a gente vai falar sobre vários elementos interessantes, claro, você falou, meu Deus, o que esse cara está fazendo? Está falando para a câmera, a câmera ali, o pessoal que está assistindo pelo streaming gostou, mas assim, vocês aqui ficam perdidos, eu estou falando da conexão visual. Então, você não vai ficar olhando para nada, vai olhar para as pessoas, decisores e influenciadores de decisão, porque o foco não é em você. Você vai olhar para as pessoas, elas vão ter reações, tem gente interessada, você vai olhar a pessoa, vai estar interessada, e aí você vai seguir. Às vezes você vai olhar e vai ter gente desinteressada, então pode ter gente interessada, pode ter gente desinteressada, e aí o que você vai fazer? Vai mudar o argumento, vai ver que aquele modelo não está dando certo. só que quando a pessoa está interessada, você segue, não sei se adianta, e se ela não estiver interessada, você vai precisar mudar o argumento. O mais problemático, é quando você tem pessoas criativas, essas pessoas, são as mais difíceis certamente, porque você não sabe se a pessoa está interessada ou não, mas tirando essa aqui, que são exceções, você consegue perceber se a pessoa está interessada, ou não está interessada. contato visual, olhando para as pessoas. Deixa eu dar uma dica que não está aqui nos slides, numa reunião, bote o seu relógio, ou bote alguma coisa que você possa olhar, sem que a pessoa perceba. Estou dizendo assim, porque às vezes você está aqui falando, imagina que eu estivesse com o meu relógio, o meu relógio está aqui, só para dizer, o meu relógio está aqui, está legal? Está aqui. Só que você não está percebendo, então não tem problema. Quando eu venho aqui beber uma água, olha o meu relógio, e o pessoal me avisa também aqui, mas só para dizer se não tivesse aviso. O que não fazer? Imagine na reunião, se eu estivesse aqui, o meu relógio fizesse assim, estou aqui falando com vocês, fizesse assim? Fizesse assim? Fizesse assim? Na terceira, o que você ia pensar? Está louco para ir embora, está com pressa, está atrasado, deve estar cansado, está louco para dispensar a gente. Só que não, eu posso ficar prestando atenção, porque eu quero cumprir o tempo, mas não interessa, você não vai me falar assim, você está olhando o relógio, porque você quer ir embora? Que eu falaria, não, eu quero cumprir o tempo, para te atender. Não, você vai achar que eu quero te dispensar. Então, o seu cliente vai olhar e vai falar, que má vontade, desgraçada. E ele não vai te falar, que você está de má vontade, ele só vai entender que está e acabou. Evite ficar olhando para o relógio. Claro que em uma reunião, olha de forma disfarçada, finge que vai anotar alguma coisa, dê uma olhada, assim que a pessoa perceba, esse é o ponto. Eu tenho mais dois itens, para a gente conversar, de como iniciar a sua fala, falamos aqui de alguns ruídos, no cenário, nos detalhes, e como iniciar a sua fala, e como finalizá-la. Esses são os elementos finais, da minha palestra. Então, cuidados, na minha argumentação. Você no início, você está proibido e proibida, de usar essas palavras. Essas palavras, elas tiram o peso, da sua apresentação, tiram o peso, da sua ideia, e eu quero dar alguns exemplos. Então vamos lá, pouco, pouquinho, rapidinho e tentar. Tem gente que fala, oi gente, eu vim aqui falar um pouquinho, da minha ideia, não, você não vai falar pouquinho, de nada. O pouquinho, o pouco, diminuem, o peso da sua ideia. Eu vim trazer pra vocês, os principais aspectos, da minha ideia. Os pontos mais relevantes, do meu projeto. As principais características. Imagine que eu fosse falar com vocês, sobre o Rio de Janeiro, e só me dessem cinco minutos, vou falar de dois pontos turísticos. Uma coisa é falar, oi gente, eu vim falar com vocês, um pouquinho do Rio de Janeiro. E o outro é falar, oi gente, eu vim mostrar pra vocês, as principais belezas naturais, do Rio de Janeiro. concorda que o impacto na influência é melhor? Ou seja, são palavras, que devem ser evitadas. Porque quem fala um pouquinho, deixa de falar muitão. Mas só me deram cinco minutos, então fale o suficiente, não fale um pouquinho de cinco minutos. Me mostrar os principais aspectos, as principais ideias, as características principais, do meu produto, e do meu projeto. Não vem falar pouquinho, que as pessoas não querem. Um pouquinho da ideia de nada, ou quase nada. Guilherme, você me arruma um desconto? Claro. Vou ver um descontinho pra você. Só? Só o quê? Por um descontinho? Concorda que um bom desconto é melhor que um descontinho? E pode ser o mesmo, pode ser o mesmo valor, pode ser o mesmo valor, bom desconto, melhor que um descontinho. O pouquinho, por que a gente usa o pouquinho, usar tanto? Você vai ver muito, hoje a gente vem falar um pouquinho do meu produto, gente, vem falar um pouquinho dessa área, o tempo inteiro. Em dez você vai ver, vai perceber umas seis, sete pessoas falando assim. Por que a gente fala assim? Porque a nossa, a nossa, no dia a dia, a gente pode falar, é carinhoso falar, só que no projeto, eu estou vendendo de forma incisiva, eu tenho que mostrar força. Mas a pessoa fala assim, no dia a dia, com os amigos pode, não deve levar pro projeto. A pessoa fala assim, você tem um minutinho, rapidinho? Pensei desde tomar um cafezinho, comprei um pãozinho quentinho, um biscoitinho, peguei uma manteiguinha, um queijinho, um salaminho, um presuntinho, eu vou ser Juninho, Zezinho, Ronaldinho, Rogerinho, o que que é isso? O que que é isso? Então assim, um monte de diminutivo que a gente usa. No dia a dia, nenhum problema é carinhoso, na venda de um projeto, tem que ser mais forte, então evitar pouco e pouquinho. Rapidinho, parece que ele vai falar, voando, não, vou falar rapidinho do negócio, parece que não vai ter muita profundidade, não me interessa. Eu trago os principais aspectos. E o tentar evitar? Porque quem tenta, pode não conseguir. E a pessoa fala assim, Oi gente, vem aqui tentar apresentar meu projeto. Eu falo, meu Deus, imagina, se passar uma hora, esse cara não conseguir, cara. Vai ficar tentando aí durante uma hora. A palavra tentar é muito ruim, porque parece que você, dá ideia de fracasso. Você fala, Miziara, não é meu sobrenome? Miziara, você passa esse e-mail hoje para mim, eu tenho que passar hoje sem falta. E eu falo assim, vou tentar, deixa comigo. Eu falo, não, acho que você não entendeu, é que eu preciso passar hoje de qualquer forma. Já disse que eu vou tentar. Você concorda que existe uma chance de eu não passar? O tentar dá essa. Imagine, saí do Rio, estou descendo aqui no aeroporto de Guarulhos, o aeroporto, entra o comandante, lá o passageiro, estamos descendo, fazendo o procedimento de descida, eu vou tentar pousar no aeroporto. Fala, vai o quê? Não, vai pousar. Se não conseguir, aí acontece, mas vai pousar, você não vai tentar pousar. Não vem com tentar apresentar projeto. Aí fica absurdo, quando eu falo do piloto, não é? Por que você falando tentar, fica bonito? Vai tentar nada, vai apresentar. Vim tentar falar, vim falar. Vim tentar apresentar, vim apresentar. Elimine essas palavras. E no início, quando você trouxer esses principais aspectos, lembre que as pessoas vão perguntar. e eu com isso. Ou seja, vim falar do Rio de Janeiro. Problema seu. Vim mostrar por que você deveria ir ao Rio de Janeiro, mesmo tendo problemas assim. Ou seja, eu tenho que trazer de cara o que a pessoa ganhar. Lembra, objetivo extrínseco, o que a pessoa quer, e para de tabela você ganhar? Qual a ideia do seu projeto? Vim mostrar como você reduzir em 30% do seu custo logístico, já no próximo mês. Eu vim mostrar como você nunca mais vai se estressar em filas no restaurante. Ou seja, traga a direção para as pessoas. Porque o que a gente costuma fazer? Trazer o que não é relevante. Ou seja, construir um conteúdo, construir um pensamento, um raciocínio. Só que isso não dá certo em apresentação de projetos. A pessoa vai apresentar o seu projeto e fala assim, Olá pessoal, eu sou Guilherme Miziara, da Miziara Comunicação. Vim trazer um projeto muito interessante para vocês, empreendedores. Bem, deixa eu começar aqui falando um pouquinho da minha empresa. Em 1998, eu comecei essa empresa com muito carinho, muita dedicação, tarará, tarará. Aí a pessoa aperta para esse slide, 2001. Em 2001, nós conseguimos o investimento. Falo, meu amigo, dá para ir para 2019? Vamos lá, eu quero saber o que eu ganho em 2019. Não me interessa a sua empresa. Para de construir a história da sua empresa. As pessoas não querem saber da história da sua empresa. É claro que eu quero saber se ela tiver conexão com o tema. Vim mostrar como reduzir em 30% o seu custo logístico. Em 2000, nós fizemos um trabalho, opa, aí teve sentido. Aí fez sentido. Então, por que as pessoas constroem raciocínio se parece óbvio que não é uma boa ideia? Não é verdade? Concorda que você não sabe para onde eu vou, se eu começar? Assim, ah, Miziara, não sei o que, você fala, mas o que você vai me oferecer? Não, eu vim mostrar para você como vender a sua ideia num curto espaço de tempo, ficando mais tranquilo e evitando ruídos na sua comunicação. Pronto. Se você, opa, é isso que eu quero. Aí eu vou mostrar o como. É a manchete do jornal. Quando você vende a sua ideia, o seu produto, qual é a sua manchete? Vai assistir um filme. Qual é a sinopse do filme? Eu só vou assistir um filme que eu entendo uma boa sinopse. Só vou ler a matéria que a manchete seja boa. Então traga a manchete do jornal. Você está, vou dar uma ideia no Facebook, só exemplificando, você está lá rodando, tem um vídeo de oito minutos. Qual o primeiro quadro desse vídeo? Assim, é, receita maravilhosa para fazer no final de semana. Qual o primeiro quadro? Primeiro frame ali, o primeiro quadro, qual é? A receita está pronta, não é isso? Se você gostar, vai assistir oito minutos. Mas imagine que você está lá rodando e aparece, eu fiz isso aqui, gente, vou passar a receita maravilhosa no final de semana. Preste atenção aí, anota aí. Oito ovos, anota. Fala, para quê? Calma, deixa de ser ansioso, anota aí oito ovos. Não, sério, o que é? Anota, vai, dois litros de leite, anota. Fala, mas o que é a sobremesa? Não sei se eu gosto. Ah, meu Deus, vai começar a perguntar, espera daqui oito minutos, você vai saber. É isso que as pessoas fazem. Vim te apresentar um projeto, aguarda aí dez minutos, você vai no final saber o que eu estou dizendo. Não tenho paciência, as pessoas não têm tempo. O YouTube tem cinco minutos, cinco segundos para você pular o anúncio, não é assim? Não tem tempo, não vem falar da sua empresa, você quer saber o que eu ganho e aí depois você pode falar da sua empresa. Indo para a parte final da nossa conversa, então o que eu ganho? E eu com isso, vim falar do Rio de Janeiro, não me interessa, vim mostrar por que você deve ao Rio de Janeiro mesmo com todos os problemas. É, vamos lá, fala. Ou seja, entender o benefício, as pessoas querem saber se tem qualidade, se vale a pena, o que eu ganho em te escutar, qual o benefício do que você diz. E aí ele entender esse benefício, aí você vai argumentar, vai trazer os argumentos que você está acostumado, o que você domina, que você conhece. E no final, na hora de fechar, você tem que lembrar sempre por que o peixe morreu. O peixe morreu, porque ele abriu a boca, quando não devia. Ou seja, a pessoa começou chamando atenção, argumentou com bons argumentos, aí quem sou eu para falar do seu argumento, você domina o seu argumento, quem sou eu? E aí na hora de finalizar, você fechou, e a pessoa falou assim, gostei, só que você tinha assim, 20 minutos, em 5 minutos, a pessoa falou, adorei, vou investir. O que você vai fazer nesse momento? Vai calar a sua boca. Vai calar a sua boca. Que você é completamente apaixonado, e apaixonada pela sua vida. Você fala, é, calma que tem mais coisa. Não, não tem mais coisa nenhuma. Vai calar a sua boca. Você vai fazer assim, não fale mais nada. Qualquer coisa que você disser, poderá ser usada contra você. Então a pessoa fechou, você preparou uma hora de apresentação, 5 minutos acabou, fecha o computador, vai embora. Porque as pessoas, elas querem falar mais do que precisam. Já fechou, fechou, vai embora. Mas a gente que preparou uma hora, quer falar uma hora. Não, mas, olha, já gostei, 5 minutos está bom. Não, eu quero apresentar. E é onde eu mostro alguma coisa, que faz com que a pessoa repense. Como é que eu faço para finalizar, então, a minha apresentação? Eu vou finalizar, dando um comando às pessoas. Falando assim, olha, então eu peço que você, analise a proposta, me mande um e-mail na quarta, eu peço que você assine, para a gente começar a semana que vem. Eu vou usar um verbo no imperativo. Faça, executa, faça, dou em sangue, beba com moderação, não é assim que funciona? Faça um test drive, matricule-se já, inscreva-se no canal, deixe sua mensagem, comandos às pessoas. Então, quando você terminar, peço que você, analise com carinho a proposta, me mande um e-mail na quarta, para a gente já iniciar na próxima semana. Alguma coisa assim. E aí, cada um com o seu projeto, como eu falei, se quiser conversar comigo, a gente fala assim, dois minutos para eu fechar a nossa apresentação, fechando aqui todo o nosso conteúdo, lembrando que, antigamente, para ter acesso à informação, eu tinha que ter enciclopédia Barça, era assim que funcionava, por isso que o conteúdo era tão importante, as pessoas não tinham tanto domínio, tanto acesso ao conteúdo, e as pessoas aturavam uma apresentação chata, de um projeto ou de uma ideia, aceitavam. Por quê? Por ver um ministro falando de tal, nossa, deixa eu ficar aí, deixa eu ouvir, era insuportável, mas você tinha que ouvir, porque você não tinha acesso à informação. Hoje, se eu perguntar a você, qual é a cidade mais a leste da China, qualquer pessoa sabe, você joga, e traz a resposta para mim. Ou seja, a informação está acessível, isso faz, isso é uma coisa positiva, obviamente, mas faz com que agora, a sua preparação, a sua forma de comunicar, seja realmente um diferencial. Então, a ideia dessa palestra, vai trazer para vocês, alguns elementos, para que você consiga comunicar, de forma mais efetiva, e conectar, o seu cliente, a sua ideia. Eu, trouxe aqui, durante 50 minutos, todos esses elementos, desejo realmente, que o tempo tenha passado rápido, desejo que você aplique, tudo o que a gente conversou, que isso é o mais importante, e quero deixar aqui, as minhas redes, para você, me seguir, acompanhar, que eu sempre posto lá, palestras, eu posto palestras gratuitas, posto alguns vídeos, eu tenho um canal do Youtube, onde tem alguns vídeos, de comunicação, oratória, negociação, e, para qualquer contato, você fica ali comigo. Você tirou uma foto, dessa palestra, podendo marcar, o meu perfil lá no Instagram, eu ficarei muito feliz. Desejo de coração, que vocês apliquem as técnicas, que tenha sido realmente, um momento de uma manhã interessante, para que você consiga muito resultado, nas suas ideias. Sigo totalmente à disposição, desejo muito sucesso a todos, e até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.